Yes! Salve galera do canal! Vamos nessa, vamos nessa! Mais um videozão maravilhoso, sejam muito bem-vindos! Galera, eu nem vou tomar muito o seu tempo nessa explicação aqui não, eu vou ser muito rápido e muito objetivo pra que você não perca o entusiasmo. Eu vou fazer um treinaço de 9 minutos hoje, pegando pernas e abdômen pra disparar a queima de gordura, aumentar o nível de massa muscular e automaticamente ter um corpo mais definido, né? Um corpo, olha só turma, com menos gordura acumulada, né? Um corpo com um desenho bacana na barriga que é o que a gente procura, aquela barriga chapada ou a barriga definida, seja lá qual for o seu objetivo bora jogar essa gordura pra fora agora! Então o negócio é o seguinte galera, eu vou fazer 30 segundos em cada exercício e vou descansar 15 para trocar. Automaticamente eu tenho 45 segundos por exercício, juntando o tempo de fazer e de descansar então 45 segundos, 1 minuto e meio, 2 minutos e 15 e 3 minutos. Eu vou utilizar 4 exercícios cada round dura 3 minutos e eu vou fazer 3 rodadas em volta desses 3 minutos, totalizando 9 minutos, beleza? Então é o seguinte, já vou mostrar quais serão os exercícios que eu vou utilizar hoje se você ainda não é inscrito no canal, clica agora, agora mesmo nesse botão de se inscrever antes que você se esqueça, no final do vídeo, o vídeo agregou pra você, ou melhor, se esse canal já agrega pra você clica no joinha aí pra você ajudar com que esse vídeo tenha mais alcance, com que mais pessoas tenham a vida transformada através do fitness, dessa mensagem que eu carrego aqui e vocês são pessoas capacitadas para espalhar essa mensagem tá acontecendo algo de bom pra você, tá mudando o corpo, tá sentindo mais vigor, tá perdendo gordura, tá ganhando massa muscular nesse canal passa pra frente, manda pras pessoas que você ama e bora melhorar, que é assim que a gente ajuda o próximo então vamos nessa galera, agora é a hora que eu vou mostrar os exercícios, então vem comigo então é o seguinte galera, vou utilizar 4 movimentos, sendo o primeiro deles o agachamento, levei lá em cima, dou um tapa no chão, toca um pé, toca o outro e volta então primeiro movimento galera, bem rápido, pra estimular bastante as pernas ó, joguei lá em cima, lá embaixo, dei um toque no pé, lá em cima, lá embaixo, toque no outro pé, embaixo, direita, embaixo, esquerda então eu vou repetir isso aqui, a cada hora, eu toco uma perna, beleza? ok, segundo exercício, eu vou fazer a passada esquiada, então a gente vai dar meu colchonete um pouco pra frente ok, vai ser um afundo cruzado, então ó, joguei aqui pra um lado, dei um salto e aqui ó, eu vou tocando o chão, mantendo a postura mais baixa forçando bem a perna, fazendo um afundo cruzado a cada vez que eu tocar o chão, beleza? terceiro exercício, eu vou fazer o remador de forma alternada, sentado no chão, beleza? então vai ser o seguinte ó, coloquei as mãos aqui pra cima eu jogo um joelho em direção a minha mão, contrário então eu trago a perna e volto trago a perna e volto fazendo um, dois, três, quatro, cinco, seis sempre repetindo essa sequência e por último eu vou fazer o skip cruzado pra pegar abdômen sendo dois de perna e dois de abdômen coloquei os braços aqui pra cima eu vou jogar aqui ó, mais uma vez uma mão em direção ao meu joelho e volto, um, volto então nisso eu vou aqui no nível iniciante e aqui no nível avançado dando um pulo ativando a coordenação motora e agilidade, beleza? então vamos nessa galera agora sim tá na hora de começar ok galera vou soltar a musiquinha pra gente entrar no clima desse treino de hoje né show de bola preparei o cronômetro na minha frente em três, dois, um e vai ó vamos começar na intensidade do início ao fim são só nove minutos e eu vou fazer valer são trinta segundos fazendo 3, 2, 1 e descanso vou descansar só 15 eu já vou voltando com tudo e agora passada e esquiada deixa eu arredar o colchonete 3, 2, 1 ó tocando repare que a mão que toca no chão é a mão contrária da perna que tá no chão na parte da frente uh hey uh 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 cinco três três dois um descansou e agora a barriga abdômen uh uh demais três dois um uh 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 bora, bora, bora 15 segundos já foram 10 segundos uh uh 5 4 3 2 1 ok ah pra fechar a primeira volta eu skip muito bem galera 5 segundos 4 3 2 1 1 5 5 5 5 3 2 1 A primeira volta já foi Os primeiros 3 minutos O tempo de descanso é muito rápido Faltando agora 5 segundos 3, 2, 1 Play na segunda volta 4, 3, 2, 1 Descanso, descanso, descanso E agora a passada Cruzada com a fundo lateral Passada a esqui Vamos nessa 3, 2, 1 1 3 1 Só não vale desistir 1 1 Quem quer resultado diferente Tem que fazer diferente Vamos nessa 5, 4 3, 2, 1 Aproveita o descanso Para respirar Quase fechando a segunda volta São 3 só Preparação 5, 4, 3, 2, 1 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1 1 1 Vamos nessa Vamos nessa Último exercício da segunda volta O difícil é começar, mas rapidinho Já está acabando 4, 3, 2, 1 1 Respiração Respiração Eu preciso controlar ela todo momento De acordo com a intensidade que eu consigo manter 15 segundos já se passaram Vamos nessa 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Última volta Última, última, última do dia 10 segundos Respirando 5, 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 10 segundos 4, 3, 2, 1 1 Respira, respira, respira Última volta E agora a passada a esqui 4, 3, 2, 1 Resultados acima da média Vem também com uma entrega acima da média Então vamos nessa 3, 1 5, 4, 3, 2, 1 Vamos lá 10 segundos Parar jamais Chegando no final 5, 4, 3, 2, 1 Maravilha Vamos nessa Abdominal 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 9, 10 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 9, 10 6, 7, 9, 10 Maravilha E o de hoje está feito Deixa eu abaixar o som Que entrega sensacional, galera Quem quer resultados acima da média Tem que ter uma entrega também acima da média É isso que eu vim falando com vocês Treino concluído com sucesso Comemora Comemora Principalmente você Que sempre acha que as coisas vão ser mais difíceis do que você pode sustentar É Mentalidade campeã Ela muda todo jogo Turma Se vocês querem receber Todos os meus treinos Organizados Completos Toda a minha alimentação Para ter um corpo cada vez mais definido Com pouca gordura E muita massa muscular Clica agora mesmo no link Que está aqui embaixo na descrição Eu te convido a experimentar A plataforma Ebay Fitness E viver isso aqui todos os dias Treinos de 15, 18, 21 minutos Se você gosta do que tem aqui Não tenha dúvidas Que você vai adorar o que tem lá dentro Vamos nessa Está só começando Esse foi mais um vídeo do canal Deixa o seu like Se inscreve Tamo junto E até a próxima Wilf 30 la Simon Tchau 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 Tchau